sociais, alguns torcedores de Botafogo acreditando que o São Paulo está na mira do Botafogo e eu conversei com um dirigente do Botafogo e garantiu, o São Paulo não é um nome nem que está sendo avaliado, ou seja, não está na mira, não tem nenhuma conversa e bate com a mesma informação do lado do treinador, porque o lado do treinador diz a mesma coisa. O Botafogo em nenhum momento entrou em contato. Tudo bem, John Tex um dia já pensou... Não teve essa conversa? Não teve, não teve nada disso, o telefone do São Paulo não tocou. E aí família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria completa aqui com novidades, no Botafogo, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xbet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo, patrocina nada mais e nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E como boas-vindas, tem bônus de até 300 dólares. Se você usar meu cupom Zoeira1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Hoje, por exemplo, tem aí Copa do Brasil, tem Marcílio Dias e Vasco, para você fazer uma fezinha lá e já receber um dinheirinho da 1xbet. Não é só futebol não, tem cassino para você se divertir e outros esportes. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, lembrando que quando você entra no link, você também está ajudando aqui o canal da Zoeira. Bom, dito isso tudo, agora sim, vamos lá para a matéria de hoje. Daqui a pouco eu volto para trocar uma ideia com vocês. Botafogo segue sem definição na busca por um novo treinador e teve reforço importante para a partida contra o Aurora nessa quarta, nesse jogo de pré-libertadores. Na volta o Viner traz drone que ele tem em relação a São Paulo. Será que ele está conversando com o Botafogo? Será que não? Vamos ver o VTR na volta e a gente vai. Uma semana decisiva e cheia de indefinições no Botafogo. Ainda sem o novo técnico, o Alvinegro está treinando com o interino Fábio Matias para a partida decisiva contra o Aurora na próxima quarta pela Libertadores. Entre as novidades do elenco, o zagueiro Alexander Barbosa retornou às atividades com uma proteção no rosto após sofrer uma fratura no nariz. Ele deve estar à disposição para o confronto decisivo após ser desfalque na vitória contra o Aldax. Outra boa notícia no espaço Lanier foi o retorno do volante Patrick de Paula. O jogador está afastado dos gramados há um ano e voltou a treinar com bola. A expectativa é que ele possa estar à disposição a partir de março. Após passar por problemas pessoais, Joe Textor já está de volta e tem pressa no mapeamento do mercado para definir o novo comandante do Botafogo nessa temporada. Olha, ele já é um sem aquela máscara. Tô adorando o Barbosa com aquela máscara. O zagueiro... Zorro? Tô adorando. O Zorro é o lateral, né? Mas poderia ser, porque ele tá com aquela máscara maravilhosa. E ele, pra mim, Pedrosa, tem sido um dos personagens do Botafogo nesse 2024. Que jogador é o Barbosa, o zagueiro, né? Inclusive, na última partida, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, mas ele foi um dos caras que mais batalhou, que mais se esforçou, que mais conseguiu cortar bolas. É claro que não depende só dele, né? Mas é um cara que tem espírito. E é uma coisa que o Botafogo precisa nessa temporada. Ô, Vene Casagrande, por favor, me fala, o seu drone, sobre treinador no Botafogo. Olha, eu sou um cara que gosto muito do São Paolo, com muito pesar eu vou dar essa notícia. Porque eu queria ver o São Paolo novamente no futebol carioca. É? Leva pro Flamengo de novo. Seria bacana. Não, não deu certo. Essa relação não deu certo. Não adianta forçar a barra. Tem relacionamento que não adianta forçar a barra. Tá bom. Mas Botafogo e São Paolo poderia dar certo. Mas o Botafogo não está de olho no São Paolo, e isso é uma não notícia, mas entra muito naquele papo sobre rede social que a gente falou. Sim. Como é um nome que tá sendo muito falado nas redes sociais, alguns torcedores do Botafogo acreditando que o São Paolo está na mira do Botafogo, e eu conversei com um dirigente do Botafogo que garantiu. O São Paolo não é um nome nem que está sendo avaliado. Ou seja, não tá na mira, não tem nenhuma conversa, e bate com a mesma informação do lado do treinador, porque o lado do treinador diz a mesma coisa. O Botafogo em nenhum momento entrou em contato. Tudo bem, o John Tex um dia já pensou... Não teve essa conversa? Não teve. Não teve nada disso. O telefone do São Paolo não tocou. O John Tex já tentou levar o São Paolo lá pro Lyon em outros tempos, mas no Botafogo, nesse momento, não é o treinador que tá na mira do Alvinê. E qual é? Eu confesso que eu não sei. Ah, Alvinê, você foi e você disse que ia subir o drone pra mim. É, eu confesso que assim, eu sei... Eu vou estar mentindo se eu falar que sei. Tá certo. O que eu sei é porque eu fui apurar sobre o São Paolo, e de fato, assim, não é o nome Não tem nem uma pistazinha? Tem pista que não é treinador com perfil muito grande no nível São Paolo. Essa é a pista que a pessoa me deu. Não quis me falar nome, mas essa foi a pista. Pedrosa, vamos lá. Foot Crush agora no SBT. Jogo da Forca. Não, não é o São Paolo. Não é um nome o quê que você falou? Não é um nome com perfil muito grande, como era o São Paolo. Ou seja, vai vir um, entre aspas, no name fora do Brasil, será? Eu acho que vem mais um português aí, né? Deve vir mais um português. Sabe qual é o bom do português? O português, no entendimento do John, ele fala a nossa língua. Claro, claro. Isso aproxima muito o vestiário, isso é muito importante. Ele falar a nossa língua, né? Você trazer num momento desse um cara de fora e ele ainda tem que ter um tradutor, isso atrapalha um pouco. Não que isso possa não acontecer, isso não é uma informação de agora. Ah, tem que ser um português, né? Mas a gente sabe que as escolhas últimas dos portugueses é em relação à língua mesmo. Sem dúvida. Eu acho que isso facilita muito, apesar da cultura ser bem diferente, são pessoas geralmente mais disciplinadas, pessoas que trazem outra cultura pra cá, não são tão, não tem tanto um traquejo como tem o brasileiro, mas são pessoas extremamente trabalhadoras, inteligentíssimas, treinadores portugueses são referências no mundo inteiro, né? Então eu acho que se o Botafogo, por exemplo, eu vi até alguns nomes especulados na imprensa, botafoguense, o Leonardo Jardim, o Rui Vitória... Mas ele não tá lá no Vasco, no gol? Não, esse é o Léo Gardner. Tá bom. O Botafogo que é o Leonardo Jardim, entendeu? Ou se você quiser, o melhor goleiro do Brasil. Dá pra falar assim também, entendeu? Mas é isso, eu acho que são dois treinadores que não têm esse gabarito, como o Vene falou, mas que têm um trabalho muito bom, o próprio Rui Vitória treinou o Egito... O Carvalhal então sai, é um nome não muito conhecido? É, eu acho que não é esse nível, não é esse nível. O Carvalhal já é um nível mais alto, já é um cara que... E você acha que esse é o caminho? Deveria ser? Sim, porque eu não vejo aqui no futebol brasileiro, Fernando, algum treinador, a não ser que o Botafogo, por exemplo, vá buscar um Voivoda, o que eu acho muito difícil, algum treinador que não esteja empregado, que seja nesse perfil que o Botafogo precisa. Eu já falei aqui, não dá pra o Botafogo pensar em Mano Menezes, em Vanderlei Luxemburgo, porque são caras que, pô, não dão de jeito de... Mas tem um nome... Sabe o que o Botafogo tem que fazer? Basicamente o que o Corinthians fez, porque o Corinthians foi atrás do Antonio Rivera. Exatamente. Um treinador que chegou com a missão de fazer o quê? Melhorar o ambiente. Perfeito. E o novo treinador do Botafogo, ele tem que melhorar o ambiente, porque o Thiago Nunes poderia melhorar, só piorou a situação. Já às duas e meia o Botafogo vai apresentar oficialmente o Gregory. O jogador já tá treinando normalmente e já fez sua estreia contra o Aldax. O Gregory entrou no segundo tempo, fez uma boa partida, né? E é um jogador com muita capacidade, né, Werner Casagrande? É, um bom jogador. Acho que o Botafogo foi bem no mercado aí. Inclusive o Botafogo tá fazendo uma boa janela de transferência. Sim. A questão é, quem tava lá pra comandar esses jogadores não era o nome ideal, que era o Thiago Nunes. Agora o Botafogo, pra ter a cereja do bolo, tem que fazer a contratação de um bom treinador. E o John Texter, ele sabe fazer isso quando ele trouxe o Luiz Castro. A questão é que depois ele não soube segurar muito bem, ter jogo de cintura ali no dia a dia. Mas com o John Texter escolher um treinador, eu acho que se vier um bom treinador, o elenco do Botafogo é muito bom, cara. Muito bom. E olha, o Gregory, ele é um camisa 5, né, Pedrosa? Ele vem ali pra brigar a vaga, né, de forma positiva, é claro. Com o Danilo, com o Marlon também, que joga de primeiro volante. Eu ouvi muita gente falando, ai, ele vai brigar a vaga com o Tietchan. Não, se botar o Tietchan no lugar que ele joga, ele não vai brigar a vaga com o Tietchan. Porque coitado do Tietchan, né? O povo bota o Tietchan em tudo quanto é canto. Eu só não vi o Tietchan no Azag e no gol. De resto, já vi o Tietchan de tudo. Ele é um cara muito importante nesse sentido. Tem um excelente desarme, também tem a cabeça em pé, sabe? Ir à frente, não é um cara que é cego na questão da finalização, muito pelo contrário. Jogou muito bem aqui no Bahia, teve uma experiência lá no Inter Miami, que era o time do Messi, e chega no Botafogo com uma contratação muito boa também. Eu acredito que vai ser essa disputa por vaga. Vai ter jogo que você vai precisar até colocar dois volantes de mais contenção e ele pode jogar ao lado do Danilo Barbosa, porque o Danilo consegue sair com a bola também de uma forma tranquila. Então, é uma excelente opção pro meio campo. E, teoricamente, como eu sempre falo aqui, não vou falar de característica. Quando você perde um jogador, você contrata outro. Você tirou o Gabriel Pires, o Gabriel Pires não fez parte dos planos do Botafogo, e você trouxe o Grego. Eu acho que é uma troca muito justa. Esse jogo é amanhã, na quarta-feira, né? O jogo que é o jogo da volta, o jogo de lá foi 1x1, e o Botafogo já vendeu mais de 25 mil ingressos, o que a gente tem visto nessa temporada, claro, natural, não só pela competição, o Carioca tem mesmo as arquibancadas mais vazias, mas, claro, pelo momento do Botafogo. E é o momento do torcedor, que tá se sentindo pronto na sua saúde mental, que a gente sabe tudo o que aconteceu, correr lá na arquibancada e apoiar o fogão. Vai ter uma festa bonita, o Movimento Ninguém Ama, como a gente já publicou, que vai ter a união das organizadas. Isso aconteceu algumas vezes no ano passado. A energia fica surreal, Vênia. As baterias ficam juntas, todo mundo canta junto, fica uma festa bela demais. Eu acho que vai ser uma noite encantadora. A gente não sabe qual vai ser o resultado, mas a gente vai pra pensar num desfecho positivo, é claro, né, Vênia? Eu não tô aqui pra ensinar ninguém a torcer, mas que o torcedor vá pra apoiar. Independentemente do que acontecer ali no início da partida, esse negócio de vaiar, de criticar por conta do que aconteceu na temporada passada. Inclusive, vários jogadores que estão hoje no atual elenco, não estavam no ano passado. Então, esses jogadores não têm nada a ver com a história. Então, esquece o passado, vá pra apoiar. Eu acho que a torcida, nesse momento, pode fazer diferença. Embora seja um adversário bem mais fraco, acho que o Botafogo é o favorito, mas a gente sabe que campeonato sul-americano, você sempre tem que tomar cuidado. Então, que o torcedor vá pra apoiar, porque isso vai ajudar bastante. Põe aqui na... Bom, família zoeira, tá aí, né? Botafogo que enfrenta o Aurora amanhã no estádio Newton Santos pra mais de 25 mil pessoas. Será que vão bater 30? Bom, vamos ver aí, eu sei que vai ter casa cheia e falta de apoio da torcida, o Botafogo não vem sofrendo. Amanhã ainda vai ter a união das torcidas aí. Então, vai ser tudo uma voz só, todo mundo cantando as mesmas músicas. Vai ficar bem bacana. O que fica faltando até o momento é ficar bem bacana também a atuação do Botafogo, né? Que amanhã o elenco do Botafogo também seja bastante bacana com a sua torcida, né? Que possa fazer um grande jogo, que possa vencer e ir pra próxima fase. Inclusive, o Bragantino e... Como é que é o nome do time agora? Esqueci o nome do time, que os caras vão pegar? Enfim, esqueci o nome dos caras agora. Esqueci o nome dos caras. Deixa eu ver se eu acho aqui. Águilas Douradas. É isso aí mesmo, Águilas. O segundo jogo é hoje. Acontece na casa do Bragantino, que pode ser o próximo adversário do Botafogo. É o Bragantino? Todo mundo acha que o Bragantino passa, mas o primeiro jogo foi 0x0. Enfim, o importante é o Botafogo, um passo de cada vez, fazer o seu caminho, fazer a sua história. Agora, o Botafogo não dá pra ser eliminado pelo Aurora. Com todo respeito, o Botafogo tem muito mais elenco. Vai jogar em casa, no tapetinho ali, o Botafogo conhece muito bem. É um gramado sintético. Joga com o apoio da sua torcida. O Aurora não lotou o seu estágio no primeiro jogo. Teve um público razoável, mas não lotou. Um estágio com um campo também bem feio. Então, ou seja, tem tudo pro Botafogo passar pelo Aurora. É o que a gente espera, que o Tiquinho Suárez possa voltar a fazer gols. Ele que tá batendo a marca negativa dele. Já são seis partidas, sem balançar as redes. Vamos torcer pro Tiquinho Suárez voltar. E, enfim, o Botafogo, nesse momento agora, também tá anunciando aí o Gregorio, de uma forma oficial, como jogador do Botafogo. Bom, se você olhar o elenco do Botafogo, que tá sendo montado, pra muitos, é melhor do que o elenco de 2023. E eu também concordo com isso. O que falta agora é realmente chegar no técnico pra esfriar a cabeça dos seus jogadores, pra que eles possam, aí sim, entregar tudo que eles têm de melhor. Inclusive, aqueles que permaneceram, como o Tiquinho, o Marlon Freitas, o Eduardo, que falaram, que optaram por ficar no Botafogo pra mudar essa história. Só falta a atitude. O Eduardo é o que mais tá se esforçando. O Tiquinho, né, tá meio, né, Marlon Freitas também. Vamos lá, galera, vamos lá. A Tocilo tá apoiando. Bom, galera, vou ficando por aqui qualquer informação importante do Botafogo. Volto aqui pra falar com vocês, tá? Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! 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 Fui!